Música 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 Olha só, olha que legal Não quero nem saber nesse cara Música 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 meu Deus do céu Berg meu Deus do céu vou pegar um por um dos cara cara eu sou um eu tô louco pergunta eu pergunto quando eu falo isso eu sou louco eu sou louco eu sou louco ó o pau quebrado eita porra eita porra pega 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 porra Pega 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 eu me sinto foda ai 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 Eu sou ladrão, rapaz Vagabundo Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Eu vou atrás Dirigindo meu carro O final vermelho Parou? Como é que faz a buzina, hein, gente? Então vamos cantar? Bi, 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 bi Bum Nossa, que bosta Bosta, bosta Eu sou ladrão, rapaz Eu não gosto de trabalhar, não Eu sou ladrão, não tem, velho Trabalho mais não, eu sou mentiroso Me lasca, mesmo Ai, meu, meu Desgraçado Brincou com a pessoa errada Ai, que maldade, cara Isso não se faz Vou comer o coração Meia com farinha Eu usar pílitos e chucaseira, amor Mas eu não falei nada, amor Fico calado Puxa, merda, hein Todo dia tem uma merda Mano, você olha pra ele e fala Puxa, você tá pedindo pra você Puxa, eu sou errada Oi, 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 oi Caralho, borracha, mano Calma Levanta, levanta 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 Levanta, filha da... Eu não mereço lixo Eu não mereço lixo Não acabou então Só tô te avisando Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Batei uma salva de palma aqui pro professor Vocês sabem quando eu vi esses brinquedaiados aí? Eu não fico nervoso, meu irmão Fico Raul Caulo da Chaulo morto, porra Fico Música Música Fico Aiii Fico Olha lá, olha só, olha que legal Chega o burro, chega o burro, chega o burro, chega o burro Pinfada de bala, gente Sabe, mei, satanás É isso mesmo, nós encontramos numa rua aqui de Maringá esse cidadão, lembra dele? Vagabundo Ah, morre, diabo Eu sou ladrão, rapaz Ah, meu Deus do céu, Berg, meu Deus do céu Já avisei que vai dar merda isso Minha mãe do céu Porra, eu não faço mais amizade com vocês, não Ai, socorro, sai, ai Sai daqui, seu demônio, morre Cê é o bichão mesmo, hein É verdade Eu vou cair Estou ficando nervoso Eu me sinto foda O cara é foda, patroa Desgraçado Vem pra cá Quem desgraça Misericórdia Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Tô perdido aqui, né? Não sei se eu vou pra lá, ó. Olá, pessoal. Tudo bem? Se eu não sei, tá? Oh, pessoal. Ninguém sai de casa, não. Eu tô aqui, Rodrigo Lancha, aqui, ó. Eu tô vendo um objeto no céu aqui, bem grande, enorme. E ele, cheio de luz, se aproximando aqui da gente aqui. Eu acho que é um disco voador, viu? Corre, tá? Essa vai ser a minha melhor ligarice. Meu Deus do céu! Caralho, maluco é bravo, porra. Bala na cara dele.